Ui, eu sou o Doninho! Quem lembra da propaganda, galera? Tem o ursinho Ted, galera. A pelúcia do... Do Woody, galera, ó. E aí, rapaziada? Nerd falando. Pessoal, começando mais um vídeo, galera, ó. Já com esse item aqui, ó. Pelúcia do... Do Woody, galera, ó. Original Disney, galera. Começando com essa banca linda e maravilhosa. Que cura uma casa é a nossa, galera. Aí, ó. Só coisa boa na nossa banquinha, galera, ó. Sensacional. Se você curte esse tipo de vídeo, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente também tem um grupo de colecionadores. Se a gente tiver interesse, é só chamar no Instagram, galera. Então é isso aí. Começou mais um vídeo, ó. Feira do Rolo, Praça 8, galera, ó. É nóis. E aí, galera, olha essa banca aqui, ó. O rapaz já... Tem muita coisa, ele já deixa algumas coisinhas já que a gente curte. Já deixa mais ou menos separado aí, ó. Mas eu achei interessante, ele já pegou algumas coisinhas aqui com ele, já, ó. Aí, ó. Coleçãozinha nova do... Do girafas, galera, ó. Nem sabia que o girafas tinha esse tipo de coleção, mas tá maneiro. Achei interessante essa lata, galera, ó. Parece uma lata de biscoito, ó. Quem curte pra decorar aí, ó. De metal. Bem maneiro, ó. Rapaz, tem bastante coisa aqui, ó. Tem DVD também, ó. Livro. Olha, ó. Só coisa boa, galera, ó. Joguinho piratinha do Xbox. Aí, ó. É isso aí, galera. Vamos seguir na caçadinha. É nóis. Aí, galera, quem curte jibizinho, ó. Tá tendo aqui também, ó. Chico Bento, Magali, Cebolinha, Mônica, Cascão. Olha aí, ó. Isso aqui é um piratinha imitando piratinha não, né? Porque é da Asbro, né? Mas imitando o Caracara, que era da da Estrela. Bem legal. Tá completinho, ó. Rapaz, fica aqui no aqui na feira, aqui em frente, ó. Na Kombi dele, ó. Tem essa combosa da hora aí, ó. Kombi da Leste, galera, ó. Quem tiver interesse, ó. Só cola aí. Só coisa boa aqui, galera, ó. Tem Lego aí, ó. Os pacotinhos de Lego por R$10, ó. Tem bus. Tem bonezinho ali, ó. Da Nike. Chaveirinho também tá tendo aqui de monte, galera, ó. Mas as coisas boas ficam ali, ó. Ali, ó. Só coisa maneira que a gente já vai chegar lá, galera, ó. Pelúcia também, ó. Aquele MM que bacana, mano. Muito bacana aquele MM. Pelúcia, ó. Coleçãozinha de McDonald's. Bonecão de 30 centímetros, ó. Olha esse aqui, galera. Maneiro esse aqui, ó. Star Wars, ó. Vamos passar pro outro lado ali. Pra gente mostrar as raridades ali, ó. Aqui, ó. Tem Hot Wheels também, ó. Só coisa boa, galera. É isso aí. E aí, galera. Olha esse Playmobil aqui, ó. Nunca tinha visto. Playmobil com... Com... Com esse chifre aqui, ó. Não sei da onde é. Ó. Coleçãozinha 50 anos. Maneiro. Olha esse promocional da... Garoto, ó. Maneiro também, ó. Tem uma coleçãozinha aqui, ó. Completa da... Do Cascão, ó. Cebolinha. A turma da Mônica. Muito maneiro, galera. Olha esse item aqui, ó. Pena que tá com detalhezinho aqui, ó. Mais original também, ó. Só coisa boa, galera. M&M. Baldinho. Olha, ó. Tem o ursinho Teddy, galera. Esse eu mostrei num vídeo. Tem a fita. Tá funcionando. Quanto tá o Teddy? 300. Com a fita, né? Funcionando, galera. Latinha do M&M, ó. Olha esse elefante aqui, ó. Acho que é da turma da Mônica, isso aqui, né? É. Playmobil também ali, ó. Helicópterozinho maneiro. Da vinha do Star Wars também, ó. Que louco essa aqui, galera. Tá até com medo de derrubar, ó. Olha aí, ó. Muito maneiro. Só coisa boa, galera. Tem mais aqui, ó. Sensacional, galera. É nóis. E aí, galera. Tô na banquinha aqui do... Do Aricão aqui, ó. Meu xará, ó. Olha essa caneca aqui, que louco. Piratas do Caribe. Que louco, galera. Muito maneiro. É, o Aricão tem muita coisa maneira, galera, ó. Olha, o Imaginext, ó. Lula Molusco. Olha isso aqui, que louco. Galera, quem tiver interesse, ó. Só chamar lá. Falar com o Aricão lá, ó. Aqui de São Paulo. Gente boa. De vez em quando ele tá montando aqui no... Em Guarulhos, ó. Mas tem muita coisa maneira aqui, ó. Olha esse aqui do... Isso aqui é do Fortnite, galera. Sem o braço. É uma doga, mano. Mas tem mais coisa lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uns itens maneiros que ele coloca ali, ó. Ali, ó. Baby ali, ó, galera. Quanto tá o baby? 280. 280? É aquele com o rabo... De vinil? Não é o que fala, não, né? Tem também? Aí, ó. A cordinha, né? 280. Tem uns bonecos ali. Vou tentar chegar ali naquele canto ali. Mas tá feroz aqui, ó. As barraquinhas tudo montadas. Vamos ver aqui, ó. Aí, galera. 280. O original também é o de pelúcia, né? Com a cabeça de vinil. Bem maneiro, ó. Tem os elmo aqui, ó. Olha esses Marvel aqui, ó. Que maneiro, ó. Tudo original, galera. Comissãozinha sensacional. Ó. Vou mostrar mais um item aqui, ó. Que a galera também pira. Colecionadora, ó. Aqui, ó. E o dolinho? Tá quanto? 70 no dolinho, ó. Tá com a tampinha, ó. Sensacional, ó. Ui, eu sou o dolinho. Quem lembra da propaganda, galera? Tem Star Wars, ó. De 10 centímetros. Ó, Fortnite aqui também, ó. Maneiro. Avengers. Aqui só um pouquinho maior também. Star Wars. Power Ranger, ó. E esse aqui? E esse aqui, qual o valor? Esse? 40. 40, ó. Power Ranger também, ó. Tartaruga ninja, ó. Aí, que louco. Sensacional, Fortnite. Aqui tem uns... Esse daqui é o que? É Giban? Giban, né? Não, é Jaspion, né? É Jaspion. Tem um outro que é do nome. Esse aqui é a mulher. São os três. A gente não manda do lado. Só coisa boa, ó. Camen Rider. E-mail. Quanto tá? Esse aí é 30, 40. Só coisa boa, galera. É isso aí, ó. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí, rapaziada. Nerd falando. Pessoal, vou mostrar a nossa banquinha hoje, galera, ó. A batata tá tendo também, hein, galera, ó. Tem muita coisa maneira aqui na banca, ó. A banca tá mostra aqui, ó. Gente do Fabião ali, ó. Os caras tá ali só no celular ali, ó. Editando vídeo, ó. A banca aqui tá mostra aqui, galera, ó. Quem tiver interesse de entrar no nosso grupo de WhatsApp, galera, é só. Chamar no Instagram. A gente tá pegando o comprador, galera. Chama lá no Instagram que a gente adiciona. Eu vou pedir também pra vocês se inscreverem no nosso canal parceiros. O link tá na descrição. Então é isso, galera. Beijo, abraço e... Tchau... Tchau... Tchau, tchau.